Isso, isso, isso é 22 Music Pra caralho Falou que de primeira não dá, mas na segunda a gente vê Hoje você só quis me mamar, não quis deixar eu te comer Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo logo a gente marca um dia pra nós dois fudir Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo logo a gente marca um dia pra nós dois fudir Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo logo a gente marca um dia pra nós dois fudir Minha intenção é boa e tu não pode reclamar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Pra depois tu vim sentar Pra depois tu vim sentar Isso, isso é 22 Music pra caralho Falou que de primeira não dá, mas na segunda a gente vê Hoje você só quis me mamar, não quis deixar eu te comer Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo logo a gente marca um dia pra nós dois fudir Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo logo a gente marca um dia pra nós dois fudir Tá normal, mamãe, tá normal, mamãe Logo, logo a gente marca um dia pra nós dois foder Minha intenção é boa e tu não pode reclamar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Primeiro você me mama pra depois tu vim sentar Pra depois tu vim sentar